Show da Tarde, o programa que embala a sua tarde. Legal demais, moçada, de volta aqui na programação da CSFM, o Show da Tarde pra você. Você ligado aqui comigo, claro, até as 5 horas da tarde, então, eu, Michael Rode, comando pra você o Show da Tarde. Você liga 3031 0021, acesse o nosso site www.radiocsfm.com.br E também você pode, claro, mandar o seu e-mail pra cá, suamusica.radiocsfm.com.br E como eu havia falado, né, a minha querida amiga e a Preta Lu já está aqui no estúdio da Rádio CSFM. Boa tarde, Preta Lu. Boa tarde, Michael. Boa tarde, ouvintes da rádio. Tudo bem com vocês? É um grande prazer recebê-la você de novo aqui no estúdio da CSFM. Prazer é todo meu, Michael, por estar aqui com você novamente. Bom, minha querida Preta Lu, olha só, o pessoal que acompanhou o SBT essa semana foi segunda-feira à noite. Isso, às 23 horas. Às 23 horas, segunda-feira, teve aí a apresentação da Preta Lu no programa Máquina da Fama. E eu quero saber o seguinte, Preta Lu, a primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra você, a inscrição do programa, você que fez, ou como é que rolou isso aí? Michael, fui convidado pelo pessoal do programa, pelos produtores, foi uma bênção de Deus na minha vida, né? Não precisei mandar vídeos nenhum. Olha só que bacana, Preta. E me diz uma coisa, lá, lá no programa, é uma emoção, a sua inspiração lá, por exemplo, chegando lá nos bastidores da programação do SBT, Máquina da Fama. Está de frente a frente aí com a Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. Como é que foi a sensação? Ô, uma emoção muito forte, Michael, ainda mais tendo que interpretar a musa do samba, né, o Sione. Linda, lindíssima, você fez direitinho, eu adorei, viu? Obrigado, Michael. Perfeito, perfeito. O pessoal que assistiu também o programa, o nosso amigo aí, o Marco. O Marco está na sintonia, né, através do chat, Preta. Manda um abração aí pro Marco. Marco, um forte abraço da Preta Lu, viu? Obrigado pelo carinho de vocês. Nosso amigo Rafael também aí do Facebook, né? Isso, o Rafa já conversou comigo hoje à tarde. Rafa, aquele abraço, viu? Da gaúcha aqui. A nossa querida fã também, que nós temos uma fã aqui, sua. Sério? É a Vera. A Vera está na sintonia. A Vera, a Bárbara, a Thalia, todas elas estão ouvindo a programação e também, claro, são sua fã. Obrigado pelo carinho, um abraço pra todos vocês também, viu, meninas? Pois é, então, como eu havia dizendo lá na Máquina da Fama no SBT, os bastidores, assim, a equipe técnica, a equipe de maquiagem, todo mundo muito legal, muito bacana com você. Te trataram perfeito. Show de bola, Mike. Lá dentro nem me chamavam de Preta Lu, lá dentro me chamavam de Ocione. Me sentia marrom em pessoa. Sinceramente, a voz, ó, perfeita. Eu olhei todo o programa, adorei mesmo. E por falar nisso, né, agora a gente vai conferir uma música do seu CD, que no programa passado você trouxe aí o seu CD, né? Isso. Foi muito legal, muito bacana também a entrevista. E agora a gente confere, então, música com você. Vamos buscar você. Valeu, Mike. Valeu, galera. Vamos lá, então, com Preta Lu na programação aqui do Show da Tarde. Seja o que Deus quiser, meu amor, vou buscar onde você estiver. Vou deixar o preconceito me torturar. Vou buscar você com a força do amor. É nos meus braços que é o seu lugar. Vou deixar meu coração sofrer. Vou deixar meu coração sofrer. Isso só me tortura. Chega agora, acabou. Comigo viver essa história de amor. Comigo viver essa história de amor. Só penso em você. Eu só penso em você. Vou deixar o preconceito me torturar. Vou buscar você com a força do amor. Comigo viver essa história de amor. Comigo viver essa história de amor. Comigo viver essa história de amor. Vou deixar meu coração sofrer, isso só me tortura Chega agora, acabou Vem comigo viver essa história de novo Show de bola, Preta Lu na programação, buscar você E a gente continua com ela aqui na programação da CSFM, no show da tarde Tô trazendo aí Preta Lu mais uma vez pra falar então um pouquinho aí sobre o programa Maquina da Fama Que ela passou na Apple SBT E olha só Preta Lu, a próxima pergunta é o seguinte Você se inspira principalmente na cantora Alcione? Sim Maicon, no samba me inspiro muito na Alcione Adoro a voz dela, acho ela única Mas principalmente só ela? Só ela Seria a mais incorporada nela? No samba somente ela É, porque realmente quem viu o programa quase não acreditou O nosso amigo aí, o Rafael, disse que teve que puxar o fôlego Porque ele não tava acreditando, ele tava apavorado Mas, quer mandar um abraço aí pros teus fãs? Isso Maicon, vou aproveitar e mandar um abraço pra Vera, pra Bárbara, pra Thalia, pro Marco e pro Rafael A minha tia também que tá aí na escuta em Sapucaia, Maria Lizete Legal demais Eu tô segurando aqui o cartãozinho É o cartãozinho da Preta Lu Preta Lu, é né? Cantora Preta Lu, PL Produções Tem os telefones pra contato Mas a nossa querida Preta vai, claro, falar aí os telefones pra contato Agenda de shows, Preta Como é que tá a agenda de shows? Fala um pouquinho aí pro público Por enquanto nossa agenda está light, Maicon Mas estamos aí, pra qualquer momento estourar Com certeza, com certeza Logo, logo, hein? Se Deus quiser Deixa com seus contatos aqui na programação, minha querida Preta Então tá, Maicon, vai aí 8016-1731 8016-1731 Ou 3118-2776 Fala diretamente com a PL Produções Que bacana, hein? E olha só Então eu quero agradecer já a sua presença aqui na programação da CSFM E, claro, o pessoal que é fã da Preta Lu Que continue sendo fã E em breve, mais músicas, né? Com certeza Clipes Vídeos Isso, como a gente falou no programa passado, né? Isso Você vai gravar clipes também, né? Já estão te recomendando isso aí Eu acho muito bacana essa iniciativa, sabe? De presentear o público Público que não conhece ainda a Preta Lu, né? Mas está conhecendo através do SBT também Que estão dando essa oportunidade, né? O pessoal se inscreve Ganha um convite, como foi o seu caso Isso Vai lá, se apresenta E o pessoal gosta O pessoal vai ficar conhecendo a Preta Lu Sabe? Porque a gente sempre diz, né? Que quem é visto é lembrado E quem não é visto não é lembrado Mas como você é bem vista Com certeza vai ser muito bem lembrada Então muito obrigado, Preta Lu Obrigada, Mike, pelo carinho Mais uma vez agradecendo A nossa Academia de Música de Sapucaia Silvio Costa também Um forte abraço pra ele E os meus pais, né, Mike? Como a gente disse São meus pilares, né? Seu Luiz e a Dona Jussara Seu Luiz e a Dona Jussara Eu pediria a gentileza De aparecer um pouquinho aí Pro público que está na internet Que está assistindo Mike, minha mãe é bem vergonhosa Não precisa ser vergonhosa aí, Dona Jussara Parece Ó, o pessoal aí já no chat, né? Marco Tá dando um beijão Grande beijo, Marco, pra você também Família, pode chegar um pouquinho mais aqui Isso, isso Pode vir atrás aqui Pessoal aparecendo aí, então, ó Família da Preta Lu Aqui na programação do Show da Tarde Agradecendo demais a presença de todos Adorei a entrevista, Preta Obrigada, Mike Obrigada, Canoas Obrigada por tudo, viu? Deus abençoe vocês Tá certo, então Valeu E a gente continua aqui na programação da CSFM Agora vou trazendo mais música A gente confere Bruninho e Davi, então Show da Tarde A pedido Show da Suzana Show da Tarde Música Música